Como é que é malta do laço? Vamos lá dar aqui continuidade ao tema do G40 mas antes de irmos aqui para o que eu tenho para vos mostrar hoje que era aqui este belo KPN vou-vos só mostrar mais uma vez aqui este belíssimo trabalho do Rosa que está mesmo um miminho um miminho e agora deixem-me só pôr aqui a câmera que eu tenho aqui um suporte mesmo a profissional bem malta, eu tenho que andar com este carro no dia-a-dia e o carro está espetacular, é certinho, puxa bem pá, não faz barulhinhos de motor nenhum, muito suave, muito fixe contudo, vocês viram que o meu vídeo do Kissy o carro ficou à caída da potência desejada ele tem 113, 115 cavalos ele deu 104, 105 ou seja, temos aqui, sensivelmente, 10 cavalos para ir buscar eu já falei com o Rosa ele disse que já está desconfiado independentemente de ele não ser muito confiante que estes carros passem estes anos todos e dar sempre os mesmos cavalos, como eu tinha dito no último vídeo mas ele disse que já está desconfiado que estas correias aqui, as do compressor desafrocharam um bocadinho faz com que o compressor faça menos pressão e facilmente perdemos ali 5, 6, 7 cavalos agora para a primeira upgrade em busca dos 10 cavalos perdidos vou começar pelo KPN de caixa e não era, ou seja não é por eu não ter dado estes cavalos até porque o banco do Kissy é manhoso mas foi lá que ele deu menos cavalos é lá que ele tem que dar mais e se lá der os 115 é sinal que vou ao outro banco que dá 120 e qualquer coisa é certinho porque o banco do Kissy não é nada genuoso a dar cavalos e o KPN caixa era um dos itens que eu queria meter independentemente se o carro desce ou não cavalos isto é um item que conforme as minhas possibilidades eu vou colocando nos meus carros todos o meu GT tem, o meu Honda tem o meu Toyota tinha, mas eu estraguei-o por burrice minha e agora vou colocar no G40 este outro veio da Autopartes Logístico e eu apontei aqui o preço custa 78,93€ é muito mais caro que os originais estes originais sensivelmente são 10€, 12€, 15€ no máximo às vezes nem chegam a 10€ e estes são sensivelmente 6, 7, 8 vezes mais independentemente de ser mais caro este filter vocês não têm que se chatear vão trocá-lo muito para a frente porquê? porque ele é lavável existem produtos de limpeza mas em Bontuga nem precisam de usar sempre tiram, lavam, sopram com cuidado com pouca pressão para tirar só a maior parte da água mas não só para que o Metaverse não estragam isto e é um filtro que vão ter muito maior fluxo de ar o barulho do carro vai ficar diferente e digo-vos uma coisa por exemplo, no meu Honda eu tive short ram, tive cold air intake que é basicamente o cóndico cá em cima ou o cóndico lá em baixo e o meu Honda só começou a funcionar bem quando eu meti KPN caixa e puxada no para-choques é logo outra coisa agora, primeiro de tudo eu vou tirar aqui isto traz uns autoplantes uns autoplantes traz aqui a ensinar como é que se lava essas coisas todas isto a gente já sabe e é mesmo a Tuga o Tuga nunca lê os manuais o que é que a gente vai fazer agora? vou pôr isto aqui e vamos fazer o quê? vamos pôr o carro a trabalhar com o filtro original vamos trocar e vamos ver se há aqui diferenças de ruído vejam lá isto notam diferenças bem, vocês já ouviram o barulho com o filtro original agora vamos fazer o quê? vamos trocá-lo e ouvir o barulho com o KPN mas eu vou fechar aqui para mais perto para mais perto olha aqui se calhar vocês gostam de estar mais aqui perto bem este carro por isso é que vou fazer porque isto é bastante simples é só tirar aqui esta colheita esta colheita esta aqui e eu acho que falta uma aqui exatamente são quatro este é muito simples por isso é que o Yuri faz não, o Yuri não se metia nisto com o Yuri e as mecânicas não se dão muito bem ora o filtro de origem é assim e até já adentado já estava aqui meio de coisa cheio de abixarada este filtro até é relativamente novo mas já está todo sujo e temos aqui o nosso KPN de caixa que é basicamente rasgar e colocar aqui ora aqui está ele todo lá na crina mas olha isto é assim é assim e já está tal 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 tirar isto daqui e vamos ouvi-lo a trabalhar outra vez bem não sei sinceramente se vocês conseguem perceber mas com o KPN de caixa faz muito mais aquele ouve-se muito mais o compressor do que com o original mas a principal função do KPN de caixa como eu estava a dizer nem é nem é o barulho é assim ele ser lavável tem um aumento como eles dizem aqui um aumento na cavalagem e na aceleração ele é muito menos fechado que estes filtros aqui deixa passar muito mais ar e mais ar vai dar aquele cavalinho extra que falta ali aumenta a aceleração aumenta a cavalagem e é lavável portanto este aqui é lixo sempre que o tiram este é dar uma enxágua dela e voltar a montar lembrando este filtro está disponível na autopartes logístico eu pontei aqui são 78,93€ tem para mais modelos lembrando eu também já pedi lá o meu KPN de caixa para o meu cup KPN de caixa para o .gt estava a esquecer do .gt e agora para o G40 bem agora fique atentos que eu vou lançar tema a tema tema da toda a parte de baixo discos suspensões depois motor essas coisas tem ali tudo já separei e agora os vídeos vão sair um fique atentos que o jacaré está no bom caminho na descrição vou deixar o link da autopartes onde vejo este material o link das minhas redes sociais e tudo o que precisam de saber pelo canal do Açó um grande abraço e o KPN de caixa das minhas redes sociais e aí